Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que determinava desocupação de área produtora de energia no interior do Pará. O ministro Humberto Martins deferiu o pedido de suspensão de liminar do Tribunal de Justiça do Pará que determinava a desocupação imediata de uma área de mais de 10 mil hectares utilizada pela Brasil Biofuse, BBF, para a produção de óleo de palma e biodiesel na região de Toméaçu, no interior do estado. A ação, que discute negócios de compra e venda de terras na região, envolve três empresas, entre elas uma subsidiária da BBF. O juízo responsável pela demanda expediu a emissão de posse em favor de uma das empresas, decisão liminar confirmada pela Justiça paraense. No pedido de suspensão de liminar, a BBF alegou uma série de irregularidades no processo. Uma delas é que as terras em litígio não seriam as mesmas em relação às quais foi dada a ordem de desocupação. A empresa declarou que adquiriu as terras há 13 anos e desde então investe e produz na região e que a desocupação representa grave lesão à ordem e à economia pública, já que provocaria impacto no fornecimento de energia para nove municípios, eliminaria mais de mil empregos e geraria prejuízo de R$ 17 milhões em tributos não recolhidos. Segundo o ministro Humberto Martins, a lesão à ordem e à economia pública é evidente no caso, havendo a expectativa de danos irreversíveis se a ordem de desocupação imediata fosse mantida. A decisão do STJ é válida até o trânsito em julgado de uma ação na Justiça Estadual que discute a posse e a propriedade das terras.